Música Que nóis que nóis Bora descer aí, galera Ó o riozão aí, ó Ó A pousada Cuidado hein, cuidado que esse aí quase não está arranhado Quase que não tem arranhão E aí Dr. Fábio E aí Ronaldo, vou te dar um pulo aqui E aí, beleza? Tudo bom, graças a Deus Como é que está o rio aí? Bom, um pouquinho seco, mas está bom Assim que é bom, a naranja está tudo doido Nossa, não é nem me fala Salve rapaziada, chegamos na pousada O quadriciclo pega a gente lá na pista de pouso E olha o riozão aí Que coisa mais linda Agora eu vou descer lá para mostrar para vocês o cardume De Ipacu Que tem aqui na frente Olha eles aí Não sei se a câmera está pegando Vou fazer uma imagem surda Galera Aqui da frente da pousada Estou vendo umas aruã-nãs nadando Lá embaixo No rio Então Peguei uma dragonflyzinha que imita um inseto Vamos ver se eu vejo ela de novo Vou tentar pegar ela Vem ali, perto daquele barco Foi bom, morreu mesmo Olha aqui Estou aqui Calma que tem outra rapaz A outra está indo A outra está se interessando Correu Agora tem a daqui Tem uma aqui Pegou 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 Não Para aí não Para aí não Para aí não Sua louca Que passou por trás do barco Passou por trás do barco Lá Nossa senhora Pegou bem no rabo do motor Toma ali Deve ter uns quantos metros de altura aqui Calma aí rapaz Vem para cá bicha Eu vou ter que descer lá embaixo Pegar um barco Para ir atrás dela Estava rindo da minha cara Zeca Que eu falei que ela estava se interessando Olha lá de onde eu peguei ela Lá de cima Hoje filmou Pronto Vem a garota Pode desligar Zeca Vem a filha Pegar sim então Que bicho de ruim de segurar Tá Não Tá botando um bebê no conto Olha lá bichona Soltar essa bicha logo Olha lá Abaixa um pouco a câmera Aí Pode Isso Olha aí a bichona aí Vem uma que ela indo para a água Zeca Tá Vem embora garota Olha lá Indo embora Olha lá Agora vai ficar legal Agora vai ficar legal Agora vai ficar legal Por onde que passa é meu irmão É doido né É doido Que irado velho Rapaz Rapaz Eu peguei uma corvina no plug Uma corvina no plug E é grande Velho Grande meu irmão Que louco Que louco Que louco Cara Olha o tamanho da corvina no plug Cara Não foi no gig Não foi no gig Caraca meu irmão Que massa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá No colo Olha que Lapa de corvina no plug Caraca que legal Vou soltar ela logo Porque esse bicho não é fácil Não aguenta muito desaforo não Vai se embora garota Vai se embora Pegou Nossa Quebrou Olha a minha isca Putz Eu não tenho o que pegar ela Se eu consigo pegar aqui Peguei Peguei Ela de volta Galera Saca isso Saca isso Caramba velho Que doideira Olha isso É simplesmente Fantástico Peguei uma cachorra grande aqui Meu amigo O cara tá Enrolado Pegou Pegou Falei Pegou Pegou aqui Meu irmão Tira sua vara Enrolou na tua Não Enrolou não Então tira logo Boa Tira logo Que ela tá vindo Meu irmão Vai parecer Grudada no chão Olha só Vem A garota Cara É grande Viu É grande Viu É grande Olha o tamanho Desse peixe Meu irmão Teu caiaque tem que jogar mais pra cima Toma linha Essa é grande De filho Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem Vem A filhota Olha pra Tô cansado Escapuliu Caraca Meu irmão Nossa senhora Pegou Nossa Quantos gigantes Quantos gigantes Meu Deus do céu Quantos gigantes Aparecem vocês Aparecem vocês De novo Cara Que imagem Pra não sair Da cabeça Mais Que imagem Pra não sair Da cabeça Mais Quanto Cardume Só de grande Velho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que coisa Linda E esse era o menor Velho Isso Coisa Linda Abaixa ela toda Isso Que coisa Linda Velho Agora vamos soltar Filma a sua altura Vai garoto Não vou te Não vou te Me desligar Show Meu velho Show 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 Nossa senhora Nossa senhora Que jatoarana gigante Que jatoarana gigante Meu Deus Que monstra Que monstra Que monstra Vamos afrouxar Porque é grande É grande 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 Vamos afrouxar Porque é muito grande Vamos afrouxar Porque é grande Grande de verdade Nossa senhora Que que é isso Cara Não foge não Filha Meu Deus Que monstra Que monstra Que monstra Quebrou a linha Fazer o que né Botar outra isca Pegou Pegou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Velho 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 Que monstro Que monstro Ainda me deixou com pau Agora Olha o que que ela fez Olha o que que ela fez Como é que conversa Com o peixe Que faz isso Conversa né É doido Um lugarzinho Mais ou menos Nossa senhora Bonito 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 Meu filho Não vai aí pra aí não Não vai pra aí não Não vai pra aí não Pros galho não Nossa senhora Que coisa linda Venha garoto Venha garoto Não se eu for achar um pau aí Não aí tu vai escapulir Gatou a isca no pau ali Ah não acredito Quando eu achei que tava tudo tranquilo Vem 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 esse novo bicho Invocado Vem cá garotinho Venha Venha Rapaz Abriu os anzol Tudo Que coisa linda Tá meu irmão Quero só te mostrar filho Pensa nem um pouco na areia Que não quer ser mostrado Olha que coisa linda Vai 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 Ah simbora Show 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 Nossa pegou Pegou Rapaz pegou na hélice velho Vai de cá Não vai quebrar minha hélice Não que eu só tenho essa Vem 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 pra cá Pra cá Pra cá Pra correnteza Calma 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 Atumando linha Vem pra correnteza Vem pra correnteza Vem pra correnteza de novo Sai dessa pedra aí Sai dessa pedra aí Aê Saiu 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 Vem a garota Cara Na hélice Meu amigo Pirandirá na hélice Olha que linda Eu abri o espaço aqui Pra botar ela pra dentro Coisa linda Vai garota Vai simbora Cara Na hélice velho Olha isso Botou pra moer a bicha Galera Olha o tamanho Do piau Não é um só não É um monte Vou ter polarizado Pra vocês verem Olha isso Olha só Que cada piau Meu amigo Cara é grande Pegou 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 Mas não é o grande Ah não Já tô arana Já tô arana Já tô arana Não Uma trinchã Uma trinchã Rapaz Fica aí Fica aí um pouquinho Fica aí um pouquinho Fica aí um pouquinho Olha Eu baixei dentro da água Não sabia Deu uma lapada Vai Corre Corre Nossa Nossa Pegou 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 Nossa senhora Não pra pedra não Pra pedra não Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Vou sentar Vou sentar Vou sentar E não vou Forçar na pedra não Não tá na pedra Tá na pedra Tá na pedra Isso não é bom Isso Saiu 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 Vamos segurar por aqui Vamos ver o que que tá aí Vamos ver o que que tá aí Meu Deus O tamanho da piranha Cara Que que é isso Já foi Se minha garateia Não tem cara Que piranha é essa Já tá escapulindo Calma Calma Caraca Velho Olha o tamanho Da piranha É um Tambaqui Não é uma piranha Olha isso Gente Alguém já viu Uma piranha Desse tamanho Meu Deus Do céu Eu tô abismado Gigantesca Vai Vai simbora Que monstra Que monstra De piranha Pegou Pegou Quem é Quem é Nossa Olha o maior junto Olha o tal Olha 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 Pegou Escapou Pegou De novo Meu Deus Do céu Esse é o maior Meu Deus Aqui é de mil Minha feminha O macho Escapou Velho Aí garotinha Calma Coisa linda Velho Olha Que lindeza No mundo Que lindeza No mundo Vai simbora Garota Olha Olha Eles vão indo E vão comendo Comendo tudo Que passa pela frente Pegou Nossa Era grande Pegou Pegou Venha garoto Bonito Rapaz Bonito 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 Nossa Que lindo Que lindo Caramba Caramba Eu achei que eram pequenos Que lindo Rapaz Calma 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 Eu achei que era pequeno Por causa da turma toda Mas é grande Rapaz Calma Deixa eu te mostrar Já vou te soltar Cara Não esperava que fosse Um bicho Desse tamanhão Não Olha Vai simbora Vai simbora Vai simbora Vai simbora Que eu vou atrás Do cardume De novo Olha lá Estão lá na frente Estão lá na frente Bora lá Bora lá Bora continuar A farra A perseguição Olha aí Será que tem peixe No lugar desse Será que tem peixe No lugar desse Olha Estão no meio do rio Agora Vamos andar daqui Já pegou Já está batendo Está batendo Está batendo Pegou Pegou Vem 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 Esse é pequeno Esse é pequeno Vamos soltar rapidinho Para pegar outro Soltar rapidinho Para pegar outro Vem Tio cardume Tio cardume Acho lá